Olá internauta do Radar 64, aqui a notícia não para. Revoltada com a grande quantidade de lixo jogado em seu restaurante por moradores de rua, a proprietária da empresa, Ana Berdag, esteve na redação do Radar 64 para denunciar o fato. A gente tem enfrentado o problema seguinte, muitos andarilhos, eles ficam durante o dia, às vezes até são alimentados pela gente lá, que é constante isso todos os dias. E eles agora, eles dormem no restaurante. Como depois que a gente fecha e alguns dias que eu não funciono à noite, eles espalham colchão, roupa, papelão, todo tipo de coisa que vocês imaginarem. Hoje eu amanheci com a notícia que o restaurante estava tomado de lixo. O que não é novidade. Toda semana a gente tem enfrentado esse problema. Só que hoje foi assim, um exagero. Hoje eu amanheci nervosa e eu vim aqui para pedir ajuda. Eu quero que a prefeitura me ajude, a assistência social me ajude, eu quero que a polícia me ajude. Por quê? Porque eu tenho que colocar grade em volta do meu restaurante, eu tenho que reforçar todas as entradas do meu restaurante, porque constantemente está tendo assalto ali naquela rua. Os moradores vivem à mercê disso aí. Alguns vizinhos acham que eu que faço essa sujeira em volta do restaurante, já me denunciaram. Eu quero agora que as pessoas saibam, eu quero que tenham um horário de coleta de lixo, para quem trabalha à noite, para as pessoas não terem que deixar o lixo na rua, para não acontecer esse tipo de situação, porque é muito desgastante isso. É muito desgastante você chegar no seu local de trabalho e ver o que eu tenho visto no meu restaurante toda semana. Eu só estou aqui hoje para pedir ajuda. Eu quero que a prefeitura tome a providência, que a assistência social tome a providência, que a polícia tome a providência, para a gente não ficar à mercê desse tanto de gente que fica na rua sem ter o que fazer. A presença de moradores de rua preocupa o Nápoles, mas as entidades espalhadas pela cidade não conseguem reverter esse quadro. São seres humanos que vivem fora do contexto social e a pobreza é um dos fatores que mais contribuem para o desequilíbrio social. Essas e outras notícias no nosso site durante o dia. Radar 64, no rastro da notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho